Olá meu nome é André Menezes e seja bem vindo aqui ao canal meio retrô um canal eclético aqui eu faço gosto de fazer e passar informações para quem quer ser youtuber né eu tô fazendo um testezinho bem simples agora eu tenho eu comprei uma iluminação né é a LED essa pressão 16 LED pequenininha que tem bateria que dura algumas horas assim ligada mas o suficiente para fazer o trabalho aqui e peguei meu webcam e coloquei um tripézinho sobre a mesa eu queria uma imagem diferente não sei como explicar esse diferente uma iluminação bem fácil bem simples eu tô aqui com essa iluminação tá sendo suficiente para dar uma boa iluminação aqui sem exagero porque como o fundo é claro nós temos esse problema quando você ilumina um ambiente cujo fundo já é branco por exemplo essa parte branca daqui se clareia ela vai torrar e a câmera vai tentar equilibrar entre a parte escura da camisa pode ver que aqui tá mais escuro e o meu rosto que é mais claro então ela vai tomar por padrão as partes claras então na medição dela ela vai ter mais coisas claras do que escuro então ela vai escurecer as partes claras então quando ela escurecer as partes claras que que vai acontecer com as partes escuras vão ficar mais escuras do que o normal então queria uma coisa bem prática e fácil de fazer e o mais é como é minimalista possível e gostei disso aqui que eu vou bater a foto aqui mostrar para vocês veja só como é que tá isso aqui aqui gente olha só aquela iluminaçãozinha que eu comprei ó a posição dela como é que tava ela tem 16 led tem bateriazinha a webcam tá num tripézinho no bastante selfie para daqui a altura mais ou menos um quadrado aqui eu tenho o meu boia que está ligado naquele prézinho lembra aquele prezinho que eu fiz ali tem que ter um presente que fica abaixo ó então quadro geral fica assim aqui ó e para a filmagem de perto é muito interessante gostei por isso que eu tô passando aqui para vocês ok então gente não ficou interessante essa montagem daqui tá aqui tá aqui até a caixa lembra que eu aqui ó vai torrar um bocadinho ó foi esse aqui que eu comprei de repente você pode comprar esse outra marca ou bolar alguma coisa na ocasião paguei foi 40 não foi 55 foi na calunga aqui né mas deve ter você pode ver esse modelo daqui de repente procurar essa iluminação trabalha com uma bateria que tem que ser recarregável né que até eu contei o caso aqui que a minha veio com fio solto eu consertei né então deu meu jeitinho então gostei eu queria uma coisa bem fácil que eu pudesse utilizar eu tô sempre em busca do equipamento mais simples né então tô registrando aqui para vocês o uso dessa iluminação que não por enquanto não tá parado ali lembra que ela tem esse furinho eu queria ver se eu colocava a câmera né mas enfim deixa por aqui essa dica se vai ser útil para você eu não sei Deus te abençoe até o próximo vídeo tchau 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 tchau